Passei minha vida A minha casinha, o meu sabia Eu não tinha dinheiro, mas tinha vontade De ganhar o mundo e na grande cidade Tomar uma cana na beira do mar Em 1992 resolvi fazer Uma plantação, com falta de chuva E com muita oração, plantei na minha roça Uma tarefa de arroz Aguei a terra e um tempo depois Fiquei satisfeito em poder trabalhar Colhi o arroz, botei pra secar Correndi na feira e peguei o dinheiro Comprei uma passagem pro Rio de Janeiro Pra ver o pão de açúcar na beira do mar Eita! É na beira do mar! É na beira do mar! É na beira do mar! Quando eu fui descendo na rodoviária Chegou um moleque de cabelo liso A cabeça baixa e entristecido Olhou para mim e foi logo dizendo Tô passando fome, tô quase morrendo Me desço a mala, deixa eu carregar Eu tô dando animado, deixei me ajudar Quando percebi que fiz uma besteira Levou minha mala e saiu na carreira Soltando risada da beira do mar! Eita! É na beira do mar! 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 Ainda tive sorte que a minha carteira no bolso da calça Estava escondida Cheguei lá na praia com a cara Marlisa, cê tem uma barraca de palha e madeira Vidi uma dose, sentei numa cadeira Tirei a camisa e fui me embriagar Chamei uma loura para conversar E no lugar dela vem seu namorado Fiquei lá na praia toda arrebentada Com a cara enfiada na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Nesse momento fiquei com saudades Do meu juazeiro, do meu cariri E dessa viagem me arrependi Pois de que perdi minha liberdade As cidades grandes são lindas cidades Mas não são melhores que o meu Ceará Em qualquer boteco posso frequentar E encher de amor o meu coração Prefiro os costumes desse meu sertão Que drumaram a cana na beira do mar Eita! É na beira do mar 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 Obrigado.